E olha só gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai remover as lixeiras da entrada dos ranchos e fazendas às margens da BR-158 e vai instalar as estruturas em um novo ponto. A administração municipal comunica a todos os proprietários de ranchos, fazendas e sítios que a lixeira que está instalada próximo ao rotatório do bairro Montanini entre uma estrada vicinal e a BR-158 será removida. O local é alvo de constantes reclamações em decorrência do acúmulo de lixo. Mesmo com lixeiras instaladas no local, muitas pessoas acabam jogando lixo no chão, fazendo o descarte da maneira incorreta. É por esse motivo que o secretário do meio ambiente pede a colaboração da população. Exatamente, vem bastante as lixeiras, lá o pessoal da coleta seletivo faz a coleta, mas o que está em sacada está na lixeira. Infelizmente, sofás, galhada, resto de construção, caixotes de porte-fruits, que a gente identificou lá, isso aí eles não recolhem, a empresa contratada. Então, a prefeitura tem que limpar. Só que o pessoal aumentou. E ali, contudo, a entrada de ranchos, de fazendas, sítios, em conversa com o prefeito, a gente identificou também que está havendo uma erosão ali, no pé da lixeira. Então, foi retirada, colocada em outro local, ali vai ser aterrado, onde está tendo a erosão, para não danificar o asfalto também. Foi tirada a lixeira. E a gente tenta conscientizar as pessoas que têm o local certo para descarte, que agora é no buracão de Jupiá. Novas lixeiras estão sendo instaladas às margens da rodovia, no quilômetro 266, ao lado esquerdo, no sentido shopping, ao rio Sucuriú, para comportar somente o volume de lixo doméstico. Ela vai ser tirada da entrada ali, das fazendas, que vai para os ranchos ali, e ela vai ser colocada às margens da BR-158, sentido, voltando para o shopping, uns 200 metros onde ela é instalada hoje. Só que sentido rio Sucuriú, sentido shopping, ela vai estar do lado direito, na rodovia, né? Tem um espaço ali, a gente já está terminando de instalar ela hoje. Para facilitar o descarte de galhos e materiais inservíveis para quem mora nesta região do shopping, a Prefeitura de Três Lagoas vai disponibilizar um novo depósito de materiais inservíveis, como explica o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior. Mas nós já estamos implantando, já estamos fazendo orçamento para implantar um ecoponto no Montanini, fica próximo ali da lixeira. Então esse ecoponto aí vai lá, a pessoa vai ter o descarte lá de resíduos, de material de construção, de galeadas, né? Vai ter de material eletrônico, né? Óleo de cozinha. Então vamos fazer esse ecoponto, um ponto assim, um ponto de apoio ali para a gente mostrar à população que é possível descartar em local correto e esse vai ser o nosso, o primeiro, né? Então, dando certo, a gente vai espalhar mais na cidade para ficar mais próximo às pessoas. A pessoa fala, poxa, eu vou sair daqui do Montanini, eu vou lá no buracão de Jupiá. Então vai ter o mais próximo ali, aí vai dependendo da população, a gente vai, né, pede carecidamente, vamos fazer, né, as ações, né, junto com a mídia, com toda a mídia aí, para as pessoas terem essa educação, essa educação ambiental, né, de levar no lugar correto. E aí O que é isso?